E aí, manos e hermanas, gentes e jetas, cavaleiros e cavaleiros, minas e minos, aproveitando essa quaresma maravilhosa que nós estamos vivendo. Vamos aprendendo, né? Porque você está aí pra aprender e eu estou aqui pra ensinar. Por quê? Porque eu sou o mestre, né? Sou o mestre do... É coisa aqui. Então hoje eu vou ensinar você a preparar um arroz, mano. Você não vai botar uma fé como é que vai ficar esse arroz. E é muito simples. É um arroz. Mas é o arroz. É o arroz. O nome dele é... Você vai precisar de batata, um monte de calabresa aqui. Quanto que é aqui de calabresa? Duas calabresas. Aqui foi duas calabresas aqui que eu também já comprei, já piquei, já providenciei tudo aqui. Aqui tem um potinho de arroz. Aqui um... Cebolinha. Isso aqui é cebolinha. Esse é cebolinha. E aqui o tomate picadinho já também. Põe quanto você quiser aí. Põe tanto que você quiser. E aqui um caldo quinoa. Caldo de galinha. Caldo de galinha. Primeiramente você vai fazer o seguinte. Você vai botar um azeite numa panela aqui, ó. Um tanto aqui, ó. Um tantão, né? Tá bom. Tá bom. Esse tanto tá bom. Aí você vai fritar no azeite a cebola. Aí você pode falar assim. Pô, João, mas que cebola que você não falou nada? A cebola é justamente o que eu esqueci de falar. Tem a cebola e tem o alho. Vou pôr daqui a pouco que eu não lembrei. Então você vai pegar a cebola. Isso aqui é arroz de panela de pressão, viu, gente? Que é panela de pressão. Tem pouquinho. Vai jogar a cebola aqui dentro, magistralmente, com estratégia. Eu gosto de deixar a cebola fritar um pouquinho antes de colocar o alho. Entendeu? Agora você vai colocar o alho. A cebola já deu uma fritadinha. Eu gosto de fazer dessa forma. Pode desligar? Pode desligar, Fernando? Pode. Fritei o alho e a cebola. Vou desligar a panela de pressão. E agora? Agora que nós temos aqui essa mistura saborosa do alho com a cebola, nós vamos montar o nosso arroz aqui dentro, entendeu? Se liga aí. Primeiro você monta aqui as batatas. Como se fosse aquele origami, tá ligado? Depois você vai colocar a calabresa. Por cima você vai despejar o arroz cru. Aqui é o arroz em cru. Depois você vem com o tomate. Depois a salsinha. Por último, o caldo de galinha. E para finalizar, duas colheres de chimichurri. E depois completa com a água. Para finalizar aqui, nós vamos acrescentar duas xícaras e meia de água. Tampemos, portanto, a panela de pressão. Termina de ter a água. E a água? Acabou a água. Mas são duas xícaras e meia. Não são? Ah, é quatro xícaras e meia. Você colocou duas. Peraí. Vamos ver mais. Corrigido. São quatro xícaras de água. Então mais uma dessa aqui. Quatro xícaras e meia. E mais? Tá bom também. Tá bom. Tá bom. E tá bom? Deixa a água começar a fazer barulho. Deveu a pressão. Abaixa o fogo e conta 10 minutos e 10 minutos. Nossa, você vai falar muito mais isso aí. Vamos até a tampa, meu Deus. Peraí. Esse fogo acabou 10 minutos. Coloca no fogo, vai. Agora você tampa e foi no fogo. Peraí. Agora tampa. Agora não consigo fazer mais nada. Agora você tampa a parela de pressão. As parelas de pressão aqui são diferentes do meu tempo, hein? Calma aí. Agora é só pôr no fogo baixo? Quando começar a chiar, você vai abaixar o fogo. Desligar. Não. Não. Vai abaixar o fogo e esperar 10 minutos. Quando começar a chiar, você vai abaixar o fogo e esperar 10 minutos. Começou a chiar. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Abaixa o fogo. Deixei 10 minutos em fogo baixo. Agora eu vou desligar. E vou esperar sair a pressão sozinha. Como é que você sabe a hora que saiu a pressão? Você puxa pra cima aqui e não faz mais barulho. E onde eu tinha parado mesmo? Aí é só você colocar numa travessa como essa e meter um queijo ralado. Sirva como alfaces cultivadas nos montes nevados da Patagônia. E palmitos hidratados pelos escravos albinos cegos da Alemanha de 1914, pós-guerra. Ó. Você não faz ideia. E agora? Tá preparado a pressão, é isso? Não, espera só um pouquinho que agora eu me perdi. E aí Enquanto você espera esse apetitoso, o apetite ficar pronto, você degusta um vinho tinto, seco. Daqueles secos e molhados, tá ligado? E aí